Oi novinha, oi novinha Se o teu ex te largou, não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer, tem um monte de pau te querendo Se o teu ex te largou, não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer, tem um monte de pau te querendo Bota calpirua, bota, bota calpirua Bota calpirua na mulher dos alemãs Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Bota calpirua na mulher dos alemãs Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Se o teu ex te largou, não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer, tem um monte de pau te querendo Se o teu ex te largou, não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer, tem um monte de pau te querendo Eu adoro Os cria tá te querendo, os amigos eu tô te querendo O dito tá te querendo Tem um monte de pau te querendo Tem um monte de pau te querendo Os cria tá te querendo, os amigos eu tô te querendo A favela toda te querendo Tenho um monte de pauta querendo Tenho um monte de pauta querendo Tenho um monte de pauta querendo Bota a calpiru, bota a calpiru Bota a calpiru, a mulher dos alemão Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você tá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você tá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você tá pra mim Oi novinha, oi novinha Se o teu ex te largou Não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer Tenho um monte de pauta querendo Se o teu ex te largou Não sabe o que ele tá perdendo Se ele não te quer Tenho um monte de pauta querendo Eu adoro Os cria tá te querendo Os amigos eu tô te querendo Os citor tá te querendo Tenho um monte de pauta querendo Tenho um monte de pauta querendo Os cria tá te querendo Os amigos eu tô te querendo A favela toda te querendo Tenho um monte de pauta querendo Tenho um monte de pauta querendo Tenho um monte de pauta querendo Oi novinha, oi novinha Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você tá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você tá pra mim Bota com o peru Bota, bota com o peru Bota com o peru A mulher dos alemão